Está no ar mais um Um Piano ao Cair da Tarde. O 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 Piano ao Cair. O Piano ao Cair da Tarde. 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 O Piano ao Cair. 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 Amém. 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 Tiffany, vamos passear. É... Eu tenho um compromisso de pai, mas acho que eu vou é passear sozinho, porque a Tiffany não quer vir passear comigo. Então, gente... Ah, Tiffany, vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, ó. Ela tá um pouquinho tímida. Vem aqui passear. Vem aqui. Ah! Essa aqui é a nossa filhotinha, nossa filhinha. Ela tá querendo sair. Ela não tá vendo que a câmera está ali, mas ela adora a câmera. E vou passear com ela. Vou aproveitar pra tomar um sorvete. Aproveitar que a Helene tá passeando. Então, o pai e a filha vão aproveitar e babunçar um pouquinho, se divertir. Tô brincando. Gente, muito obrigado. Pratique música. O seu cérebro agradece. E use máscara, use gel, use tudo para se proteger. E até semana que vem. Obrigado!